Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Menina que Comprava Livros e a gente vai comentar sobre Eu Me Importo tá aí no Top 1 do Netflix, um filme que eu também tava esperando muito e hoje eu vi com os meus pais e com o maridão e a gente passou muito nervoso. Já aviso, lógico, que esse vídeo aqui por ser do Netflix, ele tem spoilers, portanto se ainda não assistiu já sabe eu vou comentar como eu me estive assistindo e falar também sobre o roteiro. Bom, no original ele chama I Care A Lot, ele tem roteiro e direção do Jay Blakner eu não conhecia esse roteirista, esse diretor ainda e o que chamava atenção realmente é o elenco, o elencaço tem Rosamund Pike, tem Diane Wist tem aquele que eu nunca sei o nome, que é o Peter Dinklage que é do famoso aí do Game of Thrones então era um elenco assim que já tava dizendo e Rosamund Pike realmente tá sensacional, ela tá até concorrendo a Globo de Ouro, acho que é Globo de Ouro ou Screen Awards, é um desses dois aí que ela tá concorrendo e tá todo mundo, né, assim, dizendo que ela tava maravilhosa e tudo, eu quis assistir, lógico, obviamente fomos assistir mas afinal de contas é legal a história a sinopse é muito interessante porque também explica um modelo de... sobre idosos, né, que são considerados incapazes que não existe aqui no Brasil aqui no Brasil quando o idoso é considerado incapaz alguém da família ou próximo entra com pedido na justiça e tal lá, não, lá qualquer pessoa que não seja da família que seja um curador, né, assim, uma pessoa que seja... que peça mesmo, né, pra intervir por aquela família junto com um pedido médico dizendo que aquela pessoa não tem mais condições de cuidar de si mesma ela é então, né, denominada pelo juiz como uma curadora e essa é a profissão da Marla Grayson, né ela é uma picareta especialista em dar golpes em idosos então ela tem na parede do trabalho dela, no escritório dela vários idosos que ela toma conta na verdade é tudo uma máfia, né, gente é tudo ligado um ao outro a médica que dá um parecer dizendo que a pessoa é incapaz mas na verdade é mentira a clínica, né, que não deixa com que o idoso tenha contato nenhum com nenhum familiar com nada lá fora pra convocar um advogado nada, elas não podem nada é tudo ali, a gente vai vendo como vai sendo vinculado uma coisa a outra todo mundo recebe algum dinheiro ali e o que essa mulher ganha? essa mulher, que é a Marla junto com a Fran, que é a namorada dela que também trabalha junto, que é a Elza Gonçalves uma trimestrana que ela não conhecia eu gostei muito dela também elas recebem então o direito de ficar donas, né, responsáveis pelos bens daquele idoso então elas só fazem isso com idosos que têm dinheiro e elas então interditam os idosos e elas podem vender as coisas deles enquanto eles estiverem vivos se eles morrerem, né, elas perdem totalmente ali a sua galinha dos ovos de ouro digamos assim bom, a primeira cena é bem forte porque tem um filho querendo ver a mãe não podendo, desesperado esse filho é o Feldorstron que é o papel do Maycombler ele tá ali pedindo pro juiz pra ver a mãe, ver a mãe e ela é totalmente, né calma inclusive é isso uma coisa que dá ali uma diferença porque ele tá muito nervoso o juiz, lógico, tá achando que ele que é um insano ela tenta culpar o de todas as formas de não ter dado atenção pra mãe e por que que não cuidou da mãe e nunca botou na casa dele ele diz porque a minha mãe nunca foi doente e ele tá dizendo a verdade então dá muito nervoso da gente também porque ela acaba se dando bem o cara acaba não podendo visitar a mãe e ela vai lá e comemora mais uma vez ainda é tirado ali do valor que a idosa recebe ou de pensão, de aposentadoria o valor das horas que ela gastou pra enfrentar o filho dela ou seja, ali é um escritório gigante ela é toda rica, toda chique praticando esses golpes e ela dá uma explicada também ali no início do filme no roteiro explica pra gente que ela é uma mulher que ela é focada no capitalismo ou ela não existe, ninguém é muito bonzinho pra sobreviver ali no mundo de hoje ela precisa ser esperta e ela viu ali um negócio que ela poderia fazer um negócio totalmente legal ou seja, aqueles idosos eles ficam presos eles são totalmente sedados pra não, né drogados mesmo pra não poderem ter acesso com a família e não responderem por si até quando bate alguma fiscalização então o filme começa dessa forma mas o que a gente espera na verdade é que entre uma senhora que ela vai pegar que é a Jennifer Peterson que é o papel da Diane Whist ela vai até a casa dela é investigada que essa senhora tem muito dinheiro e que ela não tem nenhum herdeiro ela vai então e vai fazer a mesma coisa com essa senhora só que o que ela não espera é que essa senhora na verdade ela usa um nome falso e ela é a mãe de um mega mafioso, né de um mega chefão da máfia que é o Roman Leonov que é o Peter Dinklage, né então assim ele tá trabalhando super bem ele tá ótimo no papel a gente espera que ela se dê mal quando dá a resposta pra ela do tipo ah, você vai se ver com você mexeu com a pessoa errada e tal mas ela é muito corajosa também, né ela enfrenta os mafiosos ela não tem medo de nada ela, numa frase lá no meio do filme ela diz olha, morrer pra mim é tranquilo mas enfim eu gostei do filme mais ou menos porque mais ou menos? porque tem aí um erro de roteiro muito falho porque um cara que é da máfia que é tão poderoso assim que a polícia não pega ele jamais seria pego facilmente por duas mulheres que ele quase conseguiu matar e também ele não conseguia a máfia é tão ruim assim que não consegue matar a namorada dela ou seja, ela ainda fica viva a namorada, né e ela também eles fazem lá com que ela quase morra mas ela não morre então assim é depois que ela retorna ela ainda consegue chegar ter acesso até esse mafioso fazer uma mega fingir que ele teve uma overdose prender ele enfim virar ela virar curadora dele pra ele poder dar o dinheiro e tal e o final realmente uma coisa que aqui eu vou meio me explicar que eu sei que muita gente também deve ter entendido que eu vi ali os comentários o final é que ele vê nela uma oportunidade né ela pede 10 milhões de dólares e fala não, a gente pode ganhar muito mais porque ele vê uma oportunidade porque ele é uma pessoa foragida, né ele é procurado ela não ela, a justiça tá do lado dela pelas coisas que ela faz ninguém desconfia as maldades que ela faz então ele se une a ela pra ganhar mais dinheiro ainda né e meio que perdoa o que ela fez ali com a mãe dele vai liberar a mãe dele ali do asilo né e eles vão aplicar vários golpes e ela vai virar uma milionária ali, uma CEO porque a cara dela não é ninguém tá perseguindo ela ninguém ela não é foragida e aí a gente acha que tá tudo certo que o mal venceu na verdade mas dá muita raiva porque poxa ela tá sacanhando várias idosas e o cara também era mal mas a gente queria que ele desse uma lição nela, né e aí a gente vê ali né que um vale nada o outro então vale menos ainda só que o final é que aquele Felderston que a gente tinha visto no início a mãe dele vai morrer sem ele vê-lo né e aí ele vai lá vingada pela morte da mãe dele pelo que ela fez e vai atirar e ela na verdade no auge ali do que ela tá ganhando e tal ela vai morrer e eu gostei desse final não gostei muito é melhor do que ela ter vencido? é mas mesmo assim eu preferia mil vezes que fosse o que a gente estava esperando porque afinal de contas acabou que virou um negócio maior ainda mais idosos vão ser maltratados e gente desculpa sabe pra ver filme que fazem maldade com as pessoas pra ver notícia ruim eu assisto o Globo News eu assisto a CNN que mostra o governo o dia inteiro as vacinas lá não tendo a variante as pessoas morrendo então assim né pra ver eu quero que o bem vença no final e não é a verdade assim não é totalmente a verdade porque ela acaba morrendo muito rica e deve ter ficado tudo pra aquela Fran a nota pra esse filme é de que ele é ruim eu não vou dar nota nem de bom porque realmente a decepção do final foi braba mas ela tá atuando muito bem vale a pena assistir e é isso me dizer o que você achou desse filme eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau